Luzes, que para muitos significam festa, confraternização, para a dona Maria significam saudade, lembranças da filha que morreu por problemas de saúde. Ela deu pneumonia, internaram ela na sexta-feira, no sábado de manhã, mas eu moro. Era uma filha muito querida, muito bacana. O sonho interrompido a fez desistir de comemorar o Natal, decisão que tomou há um ano. No ano passado, então, a senhora não comemorou? Não, nem meu aniversário não deixei ninguém fazer nada. Essas são ocasiões em que há muitos sentimentos envolvidos. Um deles é de tristeza por algo que aconteceu no passado que deixou marcas. Algumas pessoas que tiveram perdas ao longo da sua história e que estão relacionadas a essa época do ano, isso se torna um pouco mais difícil de lidar por conta das lembranças e por conta até mesmo da saudade que sente daquele seu ente querido. O que vale é que toda perda é difícil para toda a pessoa. Como você lida com isso, que é a grande questão. Procurar ajuda é sempre importante. A ajuda profissional é o melhor caminho, porque a gente precisa cuidar das nossas emoções e do nosso próprio coração. Para seu Geraldo, não importa o que tenha acontecido, essa é a hora de juntar a família. A gente reúne a nossa família todo ano na casa de mamãe, faz o almoço e comemora-se mesmo.